bom dia gente bom dia povo maravilhoso eu tô aqui gravando aqui para vocês as melancia que eu plantei e tá então já botando melancia novinha né aqui ó meu povo maravilhoso e aí novinha tá vendo gente tá botando já melancia que a gente pede melancia que eu plantei né está aqui a flor ou já tá botando né pessoal tá botando aqui é assim galera é a gente tem que plantar né a escapa vai estar certo aí ó tá vendo a minha vinha já chegando né já chegando na na piazinha gente é gente aqui é aqui pessoal que é que é que é assim sabe eu e tudo pode assim um pouquinho pronto né para ver se prospera né é uma praga é uma coisa do aí é combatendo a gazinha tal então está aqui pessoal já tá precisando de água né tô sentindo um pouco tá precisando de água é uma folha meia aqui aqui galera eu é um pé de hoje para você que é um pé de de melão olha tá vendo melãozinho tá vendo melãozinho aí olha aqui tá vendo melãozinho agora esse é o melão né tá soltando tá soltando né é um pouquinho por aqui já é essa é a melancia galera e ela tá pedindo água já tá vendo tem que aguá e ela gosta ela gosta pessoal de água e um pouquinho eu não gostei muito não porque é lavoura que gostei que gostei tipo aquela água é ela é a melancia é o feijão e o machixe ele pega pouca água na multa água aqui ó eu tenho que eu tenho que aguar só está aqui o tempo e out tá aqui que a né está aqui mesmo o sol então tem que aguar aqui pessoal aça uva está vendo a praia que eu falo aqui ó está só em rama está vendo pessoal só em rama porque aça uva ela comeu, então você tem que vir à noite está já escurecendo para ver ela vir comer para ver onde é o buraco dela para colocar veneno e elas são espertas elas parecem que elas duvidem quando a pessoa sai se eu dar uma saidinha para algum lugar né dar uma saidinha para algum lugar ela vem aproveita e dá uma caiga né gente na alimentação dela ela aproveita e agora o mato ela não quer negócio com o mato né você planta uma lavoura ela vai em cima ó aqui pessoal o feijão já está soltando já né olha o feijãozinho que foi plantado foi limpado já está soltando já né e aí pessoal eita isso aqui com uma galinha de capoeira olha já olha já está amadurecendo já olha pessoal já está amadurecendo já isso aqui é uma boa retirar já né dá uma tiradinha isso com a galinha de capoeira o sucesso está carrega pessoal né olha aí soltando já está preparando né para fazer apanhação e apanhar para vender comer tem uns pessoal aqui que morre não sei se é alguma alguma praia que dá na raiz dele tá vendo ó morto tá vendo dá uma praia na raiz dele fica assim então é assim pessoal é plantei né pequenininha estão crescendo já estão soltando já sua né sua seu fruto vamos ver né se vai crescer bastante tem que dar uma goada tem que dar uma goada nele estão precisando de água sol tá quente gente tá quente mesmo para valer então galera é assim quero dizer para vocês que um abraço que se inscreva dê o like compartilha ative o sininho estamos aí gravando cada dia mais vídeo para vocês ok meu povo um abraço fui eu quero dizer para vocês estamos na luta né um abraço para vocês fui